de Arnaldo França, A Conquista da Poesia. Era um castelo, erguido na montanha da paisagem deserta submarina. Tinha muros altamente inacessíveis ao salto imaginário do meu pensamento. Minha musa, você diga-me onde mora a poesia. Quero ir deitar-me com ela. Quero amá-la toda a noite. Fiquei parada à porta do castelo. Os muros tolhiam meus passos, mas de dentro vinham gritos de alegria de meninos correndo. Numa cerca. Minha musa, você conte-me a história da bela adormecida que, quando eu era menino, manhanha gostava de me contar. No alto do castelo tinha um vulto. Tinha uma mulher vestida de vermelho, lembrando-me todas as princesas encantadas dos sonhos inocentes da minha infância. Minha musa, você diga-me onde mora a poesia. Quero ir deitar-me com ela. Quero amá-la toda a noite. Minha musa, você... Minha musa.